E aí gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Terminamos de gravar uma lenda agora, eu e o Guiz E já tamo indo pra outra Mas não é bem uma lenda É mais uma... Um negócio abandonado mesmo Ó, a gente já tá na frente aqui Era uma erva-teira O que? Pegou fogo uma vez, faz uns 30 anos já Essa erva-teira E depois Diz a história que daí os mendigos colocaram Colocaram fogo uns... Isso já faz uns 15 anos Mas que pegou fogo mesmo que já faz uns 30 Vai ver lá dentro como é que tá A porta aqui inicial já tá fechada Mas parece que não sobrou nem piso, nem nada Do tipo de coisa É, então ó, como vocês viram Vamos deixar as bicicletas aqui Ó, aqui tem mais uma parte Uma vez eu vim aqui também Não tinha nem essas portas de madeira aqui ainda Eles fecharam tudo já Ele quer falar uma coisa aqui Crianças não façam isso em casa Isso, não recomendamos isso pra ninguém Ó, então já vamos entrando aqui Parece que tá tudo fechado Vamos vir na parte de baixo Ó, espera aí Vamos vir aqui antes Aqui não tem nada, parece Já tem... Pra cá já tem sem piso, tudo Ó Que era por baixo da ervateira Já não tem mais piso, nada Aqui acho que fica alguém Meu Deus, descobrimos uma coisa aqui Tá, mas tá de boa Tem ninguém Ó, já tem nada de piso aqui Ai, eu vou subir aqui É uma empresa grande Vocês podem ver aqui, ó Tem cadeado tudo Pela fresta, ó Ela não tem mais piso, não tem mais nada Porque o fogo Como eu falei antes pra vocês, a história Pegou fogo Não sei qual que foi o início do fogo Já faz uns 30 anos isso E que os bêbados, os mendigos colocaram fogo Faz uns 15 Eles tentaram recuperar E daí os mendigos colocaram fogo mais uma vez Não sei por que também Vamos ver desse lado aqui Tava frio Isso Fazer uma fogueirinha Vocês podem vir aqui, ó Pela fresta, ó Não tem mais nada de piso E eu gravei antes pra vocês, ó Ali antes que era Era só mato Tem ali embaixo, ó Lá tem uma entrada também Ó Tudo Sem piso Sem teto Lá embaixo tem uma entrada Mas só É só mato Então não vale a pena a gente ir lá Então é isso O vídeo Foi um vídeo curto Mostrando pra vocês uma Uma coisa Uma Mervateira Abandonada Não é bem uma lenda Porque não aconteceu nada Estranho aqui E E coisa Só mais um Mais uma coisa Abandonada Aqui na minha cidade mesmo Mas isso daqui, ó Há uns 40, 50 anos atrás Funcionava tudo normal Eu não consegui ver isso aqui funcionando Nem, ó O Luiz Mas devia ser bem legal Isso daqui funcionando Porque é bem É bem perto do centro da cidade Então vou encerrando o vídeo por aqui A gente gravou um recentemente Que era de Da gente ir no hospital A gente não conseguiu entrar também Foi o vídeo de ontem Pra vocês Que eu vou estar postando esse vídeo amanhã Pra vocês, né Daí o vídeo do hospital Saiu ontem no canal Então pra quem não viu Entra lá no meu canal E vê Então esse foi o vídeo aqui, ó Mostrando a ervateira Abandonada Pra quem gosta Desse tipo de conteúdo Deixa o like Comenta no Comenta aí nos comentários Compartilha com seus amigos E deixa o like E deixa o like Que isso Isso faz a gente ir atrás De mais De mais lenda E mais coisa abandonada No canal Mais conteúdo pra vocês Beleza? E mais dinheiro no bolso É que eu não ganho nada Não ganho nada Então até o próximo vídeo Beleza? Valeu Fui E mais dinheiro no bolso E mais dinheiro no bolso E mais dinheiro no bolso